Vamos, vamos tá. Vamos embora. E aí meu Poupinha Poupa, beleza. Ixi Mari, ixi, vou quebrar o carro no canal. Hoje a gente vai fazer uns vídeos dos homens aranha, os homens aranha, mulher aranha e homem aranha. A mulher aranha, só que a mulher aranha não tem de vergonha. A mulher aranha tá embaçada aqui, o negócio, o óculos, o óculos não, os olhos embaçou, né? Esse negócio não tá. Você tá vendo que ela tá apoiando aqui? Que embaçou. Sabe, sério? Ontem o passou, bateu a cabeça aqui. Nosso cachorrinho bateu a cabeça aqui no vidro, que ele não enxergou. Chegou a sair sangue, tá? É, saiu o sangue, coitado. Eu me senti escutando. Agora a gente já tá começando a gravar. Ele falou que é... Tá gravando. Aí eu tô de guia ainda. Tá de guia. Porque eu não tô enxergando nada, Marcelo. Absolutamente não. A mulher já tá bêbada. Não. Não, já tá gravando já. Você vai aparecer, você pode aparecer. Não, não quero aparecer não. Concordo, Marcelo. Vamos. Vocês vão dar pé? Vai. Ah, mas segura, né? Cadê a cordinha lá? Só que a mulher tá desembassada, não tem de enxergando nenhum. Galera, ela tá indo, ó. Tá aqui. Busca. Eu tô bem embaçada. É bom pra gente andar em um salto. Caralho! E aí? Desce, por favor! Desce, desce! Desce, todo mundo! Pode rolar. Óbio aranha aqui. Quem? Óbio aranha. Caralho! Caralho! Ai, pode te abraçar? Nossa, mano! Mano! Caralho! Nossa, o que vocês tão fazendo? Meu Deus, velho! Meu Deus! Olha lá! Boa, Spider! Caralho! Mano, Mariana! Mano, tira o meu... Mano, tira o meu... Meu Deus, meu Deus, todo mundo com isso. Caralho! Caralho! Não, é que é isso, é o limite, é o limite. Não, é o limite, é o limite. Tinha o limite, a gente foi lá e passou. Tá bom. Vocês sobram pra tirar foto com vocês? Não. Tem certeza? Não, tira o meu foto, vai cobrar a porra ainda. Não, eu tô perguntando, né, porque eu já fui em tantos lugares que cobraram pra tirar foto com oskis. Pai, faz a pose duro, faz as pose. Eu vou ficar aqui só, tipo... Eu tô de casa, tá muito frio, tá? Tá tudo, tá tudo pronto, em condições de... Isso, vai. Arrasou! Vou tirar duas pra garantir. Deixa eu ir aí. Ah, que massa, vai, tira o seu. Eu quero, nossa, a menina, ó. Ai, gente, que delícia! Fantástico, mano, fantástico. Quer ir lá, Mari? Vai lá, Mari! Não, nós temos que ir aqui. Boa. Não tem nada. Não tem inveja, vai. Não tem inveja, tá lá. Não tem inveja. 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 Mano, a gente é top de Mari. Mano, sensacional, velho. Vamos fazer uma selva. Por favor. Por favor. A gente merece. Não, não, ninguém. A gente tirou o pulpo. Todo com os spiders. Vocês mandaram bem. Cara, mano, muito de barco. Nossa, mano. Meu Deus, velho. Gente, é demais. Cadê você, amor? Tá aqui. Me ajuda. Me ajuda. Tem um só um trodinho. Tem um negócio esquisito. Vai ser feito. Ih, olha. Faz que tá no filme. Olha aí pros caras. Não. Fica aqui. Onde está? Estou aqui Agacha aqui, agacha aqui Vou sentar aqui Olha os Homem-Aranha esperando o ônibus Olha Dá uma limpada no livro Gente, como aí, ó Gente, não é fácil, né, meu amigo? Eu não sei nem como é que é o nome do ônibus O fato é que está um pelucão Senta, filho Não, senta você no negócio Não, senta você O que é que chega no negócio? O que é que está acontecendo? 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 Cadê o busão? Nossa, é demais A tua fantasia é fantástica E aí É nóis As fotos aí É nóis Certeza As entrega aí Vai jogar no Instagram Vai lá Nós temos um canal É, da hora Eu vou seguir lá Qualquer depois Venanster Venanster YouTube Fica legal Tem Instagram? Não Não, só o Venanster Lá no YouTube Venanster Reverse Só colocar Venanster já cola lá Venanster Reverse Vai lá Vai lá Vai lá Falou? Boa tarde É brutal, né? É brutal A fantasia é brutal Eu também Senta, senta Você senta Tá muito frio aqui Os caras até voltam Eu tô enxergando muito pouco Não vai dar um jeito essa fantasia Gente, por que que eu tô enxergando assim? Se você tá enxergando normal Hum? Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Ai, não consigo enxergar muito ruim Dá uma limpada de novo Não adianta Não adianta Tinha que ter alguma coisa aqui Alguém sabe Mas aquela máscara que coloca aqui Ela não deixa embaçando Deixa embaçando Eu não pus ela Mas ela embaçou tudo Todo mundo tá fazendo vídeo, né? Ai, fica quietinho de boa forma, né? De ser, não me subiu É muito escuro aqui Pode vir Aqui é o chapéu? Não, é aquele bar que nunca Tem que ir lá É que a gente tá num lugar que não tem ninguém, né? Porque você dá um lugar que tá cheio de gente Meu Deus do céu Hoje a gente tem que sair antes das 10h É, eu acho Amanhã a gente sai antes das 10h Isso é uma 6h e meia, 7h É Não sei o que eu tô Me ajuda que não tem enxergar, sério Não é fácil se esfriando aí Vai Vai Pronto Segura Segura Tá Não sei o que agora Não sei o que agora Já era Segura É Tá botando Não roubei muito Agora Pera, vocês querem que eu tire? Peraí Peraí gente, é que eu tô sem rato agora Tire, tire, tire Tire, tire